Suno AI 100% é a melhor inteligência artificial para gerar músicas para o seu canal no YouTube ou qualquer outro tipo de música. Agora chegou uma nova versão dele, a versão 3, onde você consegue estar criando instrumental. E, cara, é a melhor coisa que tem. Eu sou o Igor Pereira e bem-vindo ao modelo oficial. Então, estamos aqui no Suno AI, onde eu já ensinei como fazer conta, já ensinei bastante coisa sobre ela. Tá, vou deixar o link aí no cardzinho para você estar vendo. Mas agora no Suno AI você consegue estar criando instrumentais. Isso é muito melhor, gente. Tá muito bom. Você clica aqui em ligar aqui o instrumental, tá? Quando você fazer a sua conta e entrar, vai ter aqui instrumental. E você liga aqui o instrumental. Eu aconselho também você colocar aqui o custom mode ligado, tá? E aí você depois liga novamente aqui o instrumental, tá? Isso aqui eu não sei porquê, tá meio estranho dessa maneira, mas funciona bem melhor quando está dessa forma, certo? E aí você coloca aqui um título da música. Por exemplo, vou estar criando aqui, né? Mundo Artificial TM2. Porque eu quero criar uma nova música aqui para o nosso canal, né? Um novo estilo musical para ficar tocando de fundo. E agora você escreve aqui como é que você quer esse estilo musical. Você pode definir aqui sentimentos e coisas do tipo. Isso que é muito legal, tá? Eu vou escrever aqui, por exemplo, uma música eletrônica com instrumentos eletrônicos, tá? Com um pouco de empolgação, né? E vou clicar aqui para gerar. Lembrando, aqui a versão tem que ficar na 3, tá, pessoal? Tá? Então vocês entram aqui e deixam na versão 3. Tudo bem? Vou clicar aqui Create. E vamos começar aqui a gerar a nossa música. Ela sempre gera duas músicas aqui embaixo. Vamos ver aqui. Aqui já ficou pronta a música? Que era mais rápido, não? Olha só. Agora sim. Ficou interessante até para um vídeo do YouTube, assim, deixar bem baixinho. Não vai ficar muito ruim, não. Principalmente para canais aí do YouTube de maquiagem, talvez, né? De gente, tipo, chique. Esse tipo de música até ficaria bem melhor. Vamos ver o outro. Ó! Gostei. Vai ser minha música tema. Acabou. Então, por exemplo, gostei muito dessa música tema. Ela deve estar tocando aí agora, já pronta para vocês. E aí, você tem que terminar essa música, tá, pessoal? Lembrando, tá bom? Para você estar adquirindo essas músicas e estar utilizando seu canal no YouTube, e estar utilizando em outros projetos, você tem que ter comprado, no mínimo, uma vez ali os créditos no sumo aí. É R$50, tá? Eu acho até barato para o que dá para gerar de música. Gera muita música com R$50. Eu só paguei uma vez e até hoje, olha o tanto de música que eu já criei. Tá certo? Criei muitas músicas de verdade. E é bem legal, bem interessante, tá? Então, se você gostou da sua música, ela vai aparecer isso aqui, ó, extended, quando ela ficar completa, tá? E aí, caso a sua música você ache que não esteja completa ali, né? Olha lá, acaba do nada a música, né? Você clica aqui em extend. E olha o que vai aparecer aqui. Ela vai aparecer aqui. E você pode escolher o minuto aonde ela tem que começar. Então, por exemplo, se eu quisesse começar daqui, mais ou menos, para modificar essa área daqui para frente, eu poderia colocar aqui. Então, você pode estar escolhendo aqui qual tempo você quer que altere dali para frente, tá? Mas eu vou deixar. Eu gostei do meio dela. Então, eu vou deixar e só vou aumentar ela, tá? Então, cliquei lá em extend. Ela vem para cá. E aí, eu só modifico aqui a área que eu quero, né? Se eu quero colocar mais emoção, se eu quero colocar um outro instrumento. E aí, eu clico aqui em extend, tá? Então, ela vai estender e vai gerar mais duas novas músicas. Lembrando, tá, pessoal? Você pode estar colocando aqui, escrevendo instrumentos, descrevendo instrumentos e sentimentos. É muito bom para você estar fazendo isso, tá? Vamos ouvir aqui como é que ele ficou. A continuação. Vamos ver de baixo agora. As duas ficaram muito parecidas até, mas ficou legal, tá? E aí, deixa eu ver como termina ela. Não termina tão bem ainda, né? Eu poderia deixar dessa maneira mesmo, já que ela é em looping, né? Mas eu posso estender ela mais se eu quiser. Mas tá bom já para mim aqui. Eu já consigo deixar em looping eu mesmo. Mas se você quiser aumentar ela, você pode aumentar ela o tanto que você quiser. E até achar o momento certo que ela termina, até. O próprio... A própria Ia faz ali depois um fim para ela na terceira parte, tá? Agora, vamos finalizar essa obra de arte, né? Você clica aqui na última parte que você criou e agora você cria, clica nesses três pontinhos que tem bem aqui, ó. Do lado da música tem três pontinhos, certo? E aí, você clica ali, ó. Jet Holy Song, tá? Então, a gente vai criar apenas uma música com todas as partes. E aí, ele vai começar a juntar a música. E aí, você clica no botão de três pontinhos aqui. E aí, você faz o download aqui em áudio, tá, pessoal? Você pode baixar aí o áudio, que você já consegue baixar aí a sua música. Espero que você tenha gostado. E eu montei aqui um grupo de WhatsApp, onde eu vou começar a passar várias dicas para vocês gratuitamente, tá, pessoal? De inteligência oficial, onde eu vou lançar um curso, pessoal, totalmente gratuito. Sim, um curso completo de como ganhar dinheiro com inteligência oficial na internet. Vou mostrar todos os meus truques. Vai ser vários vídeos gratuitos. Não vai ser uma aulinha, três aulinhas, como é sempre ali, em lançamento de curso. Não, eu vou dar um curso completo para vocês, totalmente de graça, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer dinheiro com esse grupo. Só que eu preciso que entrem bastante pessoas aqui no grupo do WhatsApp, tá? Então, lá eu vou começar a mandar algumas dicas. Mas vai começar a ter bastante dica a partir do dia 15 de maio, tá? Que vai ter ali, vai começar a rodar a roda, hein? Então, vai ter bastante curso gratuito para vocês de como fazer dinheiro com inteligência oficial. E eu espero vocês aí no grupo do WhatsApp. Enquanto isso, veja esse meu outro vídeo de Suno aí, que tá bem legal.